A zona rural de Balsas, em especial os povoados Angelim, Aldeia, Genipapo e Correios, foram contemplados com a vacinação anti-Covid. O processo de imunização foi realizado nesta terça-feira e contemplou as pessoas com idade superior a 29 anos. Terça-feira foi dia de vacinar na zona rural. Escolhemos quatro povoados, Genipapo, Angelim, Aldeia e povoado Correios. Estamos aqui acompanhando a vacinação, incentivando os moradores da zona rural a se vacinarem. E aproveitamos a oportunidade que recebemos vacina de dose única para trazer para a zona rural. Eles têm dificuldade, muitas vezes, de ir até a cidade vacinar. E com a dose única, eles estão completamente vacinados com essa ação de hoje. Então, aqui na zona rural, todos os cidadãos de 29 anos ou mais estão sendo vacinados. A aceitação está sendo muito boa. Muitos já estavam vacinados na cidade de Balsas, nas nossas ações na cidade. E hoje, uma complementação para aqueles que ainda não tinham sido vacinados. Então, a Secretaria de Saúde está de parabéns pelo belo trabalho que vem realizando nessa campanha que já vacinou quase 40% da população da cidade de Balsas. A equipe de imunização esteve presente nas quatro comunidades, atendendo toda a população. A meta da Secretaria Municipal de Saúde de Balsas é de vacinar toda a população, acima de 18 anos, na zona rural e urbana, o mais rápido possível. Estamos avançando muito bem na vacinação na cidade de Balsas, onde estamos atingindo a marca de quase 40% da nossa população vacinada. E agora, a gente quer cumprir uma meta de vacinar toda a nossa extensão da nossa zona rural, atingindo 100% da população da zona rural. Iniciamos pelo povoado Aldeia, estamos aqui hoje no povoado Correio. Fizemos hoje pela manhã Angelim e Ginipapo, para aquelas pessoas que ainda não tiveram a possibilidade de ir até a cidade de Balsas e vacinar. Com essa meta, a gente vai atingir um grande número de pessoas vacinadas e assim vamos avançar muito no combate à Covid-19 na cidade de Balsas e toda a nossa zona rural. Para a gestão municipal, este foi um grande passo no processo de imunização contra a Covid-19. Está em festa os Correios, com essa ação da vacinação no sertão, que foi iniciado em quatro sertões, inclusive aqui nos Correios. E a importância deles terem sido contemplados com uma vacina de dose única, que muitas vezes a gente sabe que é difícil o deslocamento para eles. E quem recebeu o imunizante ficou muito feliz. Eu estou com 65 anos de idade, sou sadi. Eu estou fazendo a minha parte porque a gente não sabe o que vem aí pela frente, porque nós temos que se cuidar. Então, eu estou muito satisfeito em estar aqui junto com vocês, tomando. Eu estou já imunizado, já estou tranquilo. E a turma está tomando também. E aí, aquilo ali é bom para a gente, porque a gente fica com saúde, pode tocar para frente, conseguir a história. Então, é isso aí. O prefeito, o doutor Eric, o secretário de Saúde, Raílson Félix, e várias autoridades acompanharam todo o processo de vacinação na zona rural, como foi na visita no povoado Correios. Também, a felicidade de estar trazendo aqui a vacina de adiância, uma das melhores vacinas que nós temos. É parabenizar o secretário de Saúde, Raílson, parabenizar o prefeito doutor Eric, que está disponibilizando e realizando essa ação, tanto no povoado Correia, como no povoado Aldeia. A comitiva de vereadores que esteve presente no ato, elogiou a gestão municipal. E a dedicação dos profissionais da saúde em poder atender a população da área rural, levando a vacina até os povoados. Como também hoje vem a vacina, para vacinar a zona rural, como já esteve na aldeia, está tendo aqui hoje. Então, eu tenho uma lista, como a doutora Viviane falou, uma lista de mais de 10 itens de benefício para essa região. Então, a gente é muito feliz, estamos aqui trabalhando no Legislativo, vários vereadores aqui hoje, vários secretários, e a gente trabalhando em prol da população da nossa cidade. Com certeza, queria parabenizar aqui o secretário de Saúde, o Raílson, o secretário de Infraestrutura, o Jorge. São duas conquistas ao mesmo tempo, o povoado Correio. Tanto a recuperação da estrada, a melhoria, que ficou realmente um serviço de primeira, e também a vacinação aqui no povoado Correio. E, com certeza, a gente vai superar essa pandemia aí, e a gente só consegue superar através da vacina, que é a imunização de toda a população. Nosso prefeito está de parabéns, como toda a comunidade da aldeia, do povoado Correio, pois está ganhando vacina. E da melhor que tem, que é a primeira dose, só uma dose só que vai tomar, a estrada maravilhosa, foi uma estrada aqui, tipo um asfalto, o prefeito, com toda a comissão, está de parabéns. E como povoado também, então, os parabéns. E, para fechar com chave de ouro, o nosso prefeito, junto com o secretário Raílson, trazendo a vacinação para essa comunidade também. Parabenizar o secretário Raílson, por estar empenhado na vacinação do Covid-19, e muito obrigado ao nosso prefeito também, por estar sempre trabalhando pelo povo de Balsas. As vacinas aqui, tanto para o povoado Correio São José, como para o povoado Aldeia, para aquelas pessoas que têm dificuldade de sair dos povoados distantes, para o município de Balsas. A vacinação lá no município está andando bem, nós já estamos aí com boa parte da população vacinada, e aí temos que abranger agora para os povoados. E é esse trabalho que o doutor Eric está fazendo, através de pedido lá da Câmara de Vereadores, onde eu tive a oportunidade de fazer a indicação e ser aprovada por todos os vereadores. E aí Obrigado.